Aos 101 anos morre Dona Celeste Arantes, a mãe de Pelé, ela era mineira, natural da cidade de Três Corações. Depois de cerca de 8 dias de internação, ela veio a óbito nesta sexta-feira, 21, em Santos Litoral de São Paulo. Pelé antes de partir havia feito uma homenagem para Dona Celeste, quando ela completou 100 anos. Em 20 de novembro de 2022, Pelé demonstrou muita gratidão por tudo que a mãe fez por ele. Desde criancinha, ela me ensinou o valor do amor e da paz. Eu tenho muito mais de uma centena de motivos para agradecer por ser o seu filho. Compartilho essas fotos com vocês, com muita emoção por celebrar este dia. Obrigado por todos os dias ao seu lado mãe, disse Pelé. O velório da mãe de Pelé, Dona Celeste Arantes do Nascimento, vai acontecer neste sábado 22 de junho, no Memorial Necrópole Ecumênica, situado em Santos, Litoral de São Paulo. E ocorrerá às 9 horas da manhã. Já às 15 horas será o sepultamento, segundo a família divulgou nas redes sociais. Se inscreve no canal, valeu!